Vamos lá então, gente, seguindo aqui, olha só, novidades, novidades boas aí, meus queridos amigos Marvetes, porque foi dado ali o start oficial, foi oficializado que sim, teremos um filme dos Thunderbolts. A notícia foi dada aí por um relatório exclusivo do Deadline, onde estaria já sendo desenvolvido pelo Marvel Studios ali a pré-produção do filme dos Thunderbolts. A princípio, ele seria ali dirigido pelo Jack Schreier, do Frank e o Robô, e o roteiro ficaria pela responsabilidade do Eric Pearson, que foi o mesmo cara que foi o roteirista de Viúva Negra. E aí, entre diversos personagens que podem fazer parte, nós temos ali o nosso querido Barão Zemo, a Helena Belova, a nossa nova Viúva Negra, quem sabe, seguindo aí a linha de sucessão. Tem a treinadora, para quem assistiu o filme da Viúva Negra também, o Abominável, que tem feito diversas participações aí em filmes da Marvel. Ele já apareceu no filme do Doutor Estranho, ele apareceu no filme do Homem-Aranha, e agora também vai aparecer no próximo filme, vai aparecer na série da Mulher Hulk. Então, o Abominável está voltando aí. Shang-Chi também, aquela cena fantástica. Shang-Chi, exatamente. E temos também o agente americano, quem assistiu o Falcão e o Soldado Invernal, viu que todos esses personagens estão sendo ali recrutados para alguma coisa que, até então, muita gente especulava que fossem os Thunderbolts, e agora sim está oficializado o que nós teremos. Para quem não conhece, gente, os Thunderbolts, eles são uma equipe de heróis formadas por vilões, mas o que acontece é que não é uma coisa meio esquadrão suicida, né? São quando vilões assumem a identidade de heróis, muitas vezes ali com disfarces, ou assumindo a identidade de alguns heróis mesmo mortos ou desaparecidos, em diversas versões, diversas formações, geralmente comandadas pelo Barão Zemo, para se tornar aí, enfim, fazer esse papel aí de uma super equipe que não age exatamente do modo mais politicamente correto. Tem potencial, Marcelo? Olha, se a Marvel não tem má em fazer um copy-paste aí do Esquadrão Suicido do James Gunn, pode funcionar. Porque se for um copy-paste... E eu adoro o filme do James Gunn, adoro o Esquadrão Suicido do James Gunn, do James Gunn, só deixando claro aqui, tá, gente? Mas se for um copy-paste do que ele fez, não vai funcionar. É outra história, outros vilões, outras coisas, enfim, né? Pode, assim, pode muito... Cara, eles fizeram Homem-Formiga funcionar no cinema. Eles pegaram Cavaleiro da Lua e, assim, gosta ou não, funcionou, deu rentabilidade para a Disney e tudo mais. Então, cara, eles podem... Se tem alguém que pode fazer o Thunderbolts funcionar hoje, hoje, é a Marvel e a Disney junto, então... E já tem esses personagens que já estão inseridos na cabeça das pessoas, então não vai ser um total estranhamento, né? A única coisa que eu acho que poderia ser, ao invés de filme, seria série, né? Eu acho que poderia ser uma série da Disney Plus ao invés de um filme, né? Não sei, né? Vamos ver aí como é que pode ser esse resultado, né? Vocês não ficaram com o pé um pouco atrás com a forma como isso está sendo anunciado, não? Assim, porque, normalmente, os grandes projetos da Marvel sempre vêm, né, com... Em alguma apresentação grande e tal, todo mundo sabe que aquilo está sendo produzido. Sim, mas a D23 vai começar daqui a dois meses, então pode ser que a Marvel faça o grande anúncio dos Thunderbolts, né? Da fase 5, enfim, né? É, é, porque as coisas... O tempo está passando muito rápido, né, Léo? Parece que foi outro dia que a fase 4 começou e a gente já passou da metade do que foi anunciado na fase 4, né? Lembrando que a ideia é fechar com o Quarteto Fantástico, que até agora a gente tem dado aqui algumas notícias de algumas coisas que estão aparecendo e tal, mas sim, é o que você falou. Pode ser assim, meio jogado e tal, mas querendo ou não, a Marvel já está dando o seu abre-alas para a fase 5, né? Porque a gente tem uma apresentação... Essa fase 4, ela está sendo basicamente para aquela passagem de bastão dos Vingadores Antigos para uma possível nova equipe, né? A gente viu ali uma substituta para o Gavião Arqueiro, teremos agora uma mulher Hulk substituindo o Hulk, um novo Capitão América, vai ter o filme do Thor fazendo essa transição para a Jane Foster, então essa fase 4 é uma fase assim de você estabelecer novos personagens para essa hierarquia, né? E também trabalhar essa coisa de multiverso e tal, mas eu concordo com o Léo. Tem que ser feito com muito cuidado, porque só nessa fase 4, né, Léo? Tem novos personagens inseridos, tem abordagem sobre multiverso, planos paralelos... Mitologia, religião, escravos... Mitologia, religião, criaturas mágicas... Assim, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui, e é verdade, né? Tem muita gente que reclama que, ah, eu preciso acompanhar tudo para saber tudo. Olha, é bom, né, velho? Tem que ser, cara. A Marvel criou o projeto dela, é isso aí, tipo, se você quer acompanhar, tem que ver, mano, não tem para onde fugir. E vocês acham que a morte lá do ator que faz o General Ross impacta em alguma coisa aí? Porque eu acho que é muito atrelado, né, os Thunderbolts, pelo menos os quadrinhos, eram muito atrelados ao General Ross, né? E o ator faleceu. É, porque tinha-se muito a intenção de que ele fosse o Hulk Vermelho, né, cara? E aí, com a saída dele, com a morte dele, então é triste, né, mas... É, mas talvez o Hulk Vermelho, ele possa vir a ser outro personagem ligado ao General Ross, pode ser um experimento do General Ross para tentar replicar o Hulk, né? Porque você vê que já está se adaptando muita coisa de que, como era a origem dos personagens da Marvel, por exemplo, até a Miss Marvel agora teve os seus poderes modificados, né? E, assim, minha opinião... Eu não vi ainda o segundo episódio, eu vou ver hoje, mas a minha opinião, eu achei que ficou legal. Na base do primeiro episódio, eu não vi ainda o segundo, então eu não posso dar uma martelada falando, ah, é isso aí, acabou. Mas, né, como se já está se adaptando tudo, eu acho que o Hulk Vermelho também pode ser totalmente adaptado. Pode, pode, pode. Eu acho que essa série da Shihulk pode trazer, assim, um contexto bacana para o microverso dos Hulks, né? Que também tem uma porrada de Hulk que aparece aí. Então, eu acho que, enfim, pode ser bacana. O nosso jogo, Lopes está falando aqui, que já tem o abominável para entrar nessa equipe. Pois é, né? Tim Roth, voltando aí, para quem não lembra, ele foi o abominável do filme do Hulk de 2008. Aquele filme com o Edward Norton, que eu gosto muito daquele filme do Hulk, eu acho excelente. Então, legal ver que o cara está aí até hoje, aceitando fazer esses papéis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti